O comerciante de 34 anos foi morto na porta de casa, na frente da família. Ele foi executado a tiros no residencial Hebron, em Senador Canedo. Na rua onde aconteceu o crime, os vizinhos preferem o silêncio. Ficaram bastante assustados com tanta violência. Segundo a polícia, o comerciante tinha uma ferragista em Goiânia e tinha acabado de chegar em casa com a esposa, o filho recém-nascido e um outro de 13 anos. Nesse momento, um carro branco, com duas pessoas, parou em frente ao veículo da família. O passageiro, que estava usando boné e capuz, desceu atirando. A mulher do comerciante pediu desesperadamente para que ele parasse de atirar, para que ela retirasse as crianças de dentro do carro. Com a cabeça, ele fez um sinal de positivo e quando ela entrou em casa, ele voltou a disparar. Ainda segundo o que as testemunhas narraram aos policiais, foram mais de 20 disparos, que acertaram também a lataria do carro. O comerciante ainda tentou fugir pela porta do passageiro. A mulher da vítima disse aos policiais que desconhece algum tipo de ameaça que o marido estava recebendo. Mas ele tinha passagens pela polícia, inclusive por roubo, segundo a PM, que esteve no local e preservou a cena do crime. A casa possui câmeras de segurança, que serão analisadas durante as investigações.